Entenda Tudo que você passou Fui eu Te ensinando Fui eu Te moldando Fui eu Entenda Cada lágrima que Chorou Fui eu Te ensinando Fui eu Te moldando Fui eu A porta Que se fechou E quando Nada entendeu Você chorou Filho Filho Fui eu Te ensinando Filho Fui eu Te moldando Te preparando Te preparando Pra o que eu tenho Pra você Mas Mas cada Lágrima Eu vou fazer Valer Vai muito além Do que os teus olhos Podem ver Eu vou fazer Eu vou fazer além Do que você sonhou Eu vou fazer além Do que imaginou É coisa divina Uma obra-prima Sobremedida Pra você que não parou Vai ser tão lindo Do que eu vou fazer Que aqueles que te olharem Não vão compreender Quem viu o seu processo na dor Quem sabe filho até te julgou Eles não sabiam Que era eu Te ensinando Não sabiam Que era eu Te modelando Te modelando Te preparando filho Para honrar Você Agora vou te usar O som dobrada sobre ti Vou derramar Para libertar cativos Eu vou te usar Para curar feridos Eu vou te usar Para profetizar Sobre famílias Sobre ministérios Sobre quem está caído Então profetiza Profetiza a vida Para quem morreu E se alguém duvidar Diga que sou eu Que estou trazendo vida Eu vou fazer além Do que você sonhou Eu vou fazer além Do que imaginou É coisa divina Uma obra-prima Sobremedida Pra você que não parou Vai ser tão lindo Que eu vou fazer Que aqueles que te olharem Não vão compreender Quem viu o seu processo Na dor Quem sabe filho Até te julgou Eles não sabiam Que era eu Te ensinando Não sabiam Que era eu Te modelando Te preparando Te preparando filho Para honrar Você Eu 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 Eu